A CIDADE NO BRASIL Ele hoje é senador da república. Eu quero que ele seja generoso um pouco comigo. Pelos 22 anos que nós passamos juntos. Não é justo passar pelas humilhações que eu passei junto com ele e chegar no final eu não tenho uma casa para morar. Separados há sete anos, eles brigam na justiça pela partilha dos bens. Tudo que ele construiu foi junto comigo. Eu não estou pedindo nada mais do que é meu de direito. Ela anunciou para a gente que deve lançar uma biografia. Eu tenho vontade de contar a experiência tão nova, com tantas exigências. Se tornar os 21 primeiras-damas do estado, depois aos 24 primeiras-damas do país. A separação, como foi. É o impeachment. Eu acho que contar o meu lado. Uma cena que ficou marcada é a descida da rampa, no dia do impeachment. E como eu desci de cabeça erguida, que ali eu mostrei que eu sou alagoana, sou nordestina, sou guerreira. A Rosane pensa em voltar à Brasília. Ela tem interesse em se candidatar e provavelmente a deputada federal. Eu sou filiada ao Partido Verde. Então está uma coisa mais stand-by. Eu estou deixando acontecer. Já pensou? Ele no Senado e eu como federal. Eu acho que seria uma boa ideia. Ela fala que se surpreendeu com o fato de hoje o ex-presidente ter uma relação amigável com inimigos históricos. É Lula junto com o Colo, junto com o Renan Calheiros. E assim vai. Isso é política. Meu grande erro, eu, Rosane, foi eu ter assumido a presidência da LBA de fato. Se eu tivesse ficado, só como todas as outras, presidente de honra, eu não teria tido nenhum problema. E ela saiu dessa função sob a acusação de uma série de atos de corrupção. Mas graças a Deus eu fui absorvida por unanimidade. A Rosane virou evangélica. Hoje ela é uma crente fervorosa. Aleluia! Agora que ela é crente, ela acredita também que o fato de ser evangélica foi que a livrou da maldição, chamada assim, do impeachment, né? Que vitimou Pedro Collor, PC Farias. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito em Jesuscidência. Dizem que eu e a ex-mãe de santo, né? Do Fernando, somos as únicas que estamos vivas, né? Pra contar a história, porque aceitamos Jesus, porque somos evangélicas. Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já matou Garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro justo pra sempre fiel Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus!